Se você tiver afim de comprar ou trocar jogos ou console, é na loja Games e Você. O link da loja está aqui embaixo na descrição. Fala rapaziada, tamo de volta aqui com mais um vídeo de PES 2019 e nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com vocês o Option File da PES Universe, beleza? O link para download vai estar aqui embaixo na descrição e nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a instalarem o Option File aí no seu Playstation 4. Lembrando que não tem Option File para Xbox One e também para PC é patch. O PC ele modifica e é um passo acima do Option File. Quando tiver patch eu trago aqui para vocês, compartilho com vocês também. Como o jogo lançou recentemente, não temos ainda o Option File completo com a PUN desliga completinha, com outras ligas que não estão licenciadas completas. Alguns jogadores, principalmente do Campeonato Brasileiro, não estão com seus nomes corretos porque o jogo lançou agora. Então o pessoal tem que trabalhar e fazer o negócio certinho. Então isso leva um tempo, mas no início eu trago aí para vocês um Option File com uma qualidade muito boa de uniforme, de textura, para vocês terem uma olhada. E claro, esse vídeo aqui serve como de resumo para vocês instalarem qualquer Option File que seja. Não precisa ser somente esse aqui que eu vou compartilhar com vocês. Qualquer Option File. Fechou então? Fiquem ligados. E eu estou ligado que vocês estão me zoando lá do Marcelato. Valeu pelo apoio. Valeu pelo apoio. Valeu, me alopraram lá. Eu falei para vocês, está em processo de Alpha o patch do PC. Então a modelagem do jogador e tal. Então desculpa qualquer coisa e espero que vocês entendam. Mas foi legal, foi legal o episódio. Foi legal, foi legal. Vocês são mais bonzinhos comigo. Por favor, irmão. Lembrando que para download está aqui embaixo o Option File. E esse tipo de instalação vale para qualquer Option File. Então deixe seu gostei para ajudar na avaliação e divulgação desse vídeo. E claro, me siga nas redes sociais, Facebook, Twitter e também Instagram. E me siga lá no meu canal onde eu vou começar a fazer live stream de MyClub. Então está aqui embaixo na descrição. Lá eu posso aguentar com vocês. Dá para até mandar áudio no aplicativo. Conversei com os necks hoje aqui, bagulho da hora. Sem mais, o link para download está aqui embaixo também. O link do site também está aqui embaixo. E bora aí para o tutorial do Option File. Fui, até mais. Falou! Então vamos lá pessoal. Primeiro vamos começar pelo PC. Descompactando o arquivo depois que você ter baixado ele, ok? Você tem que ter instalado o WinRar no seu computador. Você clica com o botão e você vai ter que estudar aí o arquivo, ok? Aí só você irá dar um certo aqui e esperar enquanto Deus vai descompactando. Porque tem bastante arquivos aí de várias ligas, certo? Bom, terminando aqui, você vai clicar aqui na pasta do EPS só para dar uma confirmada. Ver se deu tudo certinho. A PES, universo, volume 1. E aí tem as competições e tal, né? Os logos das competições. Por exemplo, o Libertadores, o Liga dos Sampiões, o EPS da Alpa League e tal. Aí tem da Premier League, também tem o da SkyVet, tem o da Liga Santander, da Bundesliga. Bom, e já já vocês vão ver aí quando eu for para o Playstation 4 para mostrar para vocês mais ou menos como é que está aí a Bundesliga, ok? Depois também temos aí a CDA, temos aí as seleções da UEFA e também as seleções aqui da Conebal, certo? Bom, depois de você ter feito tudo isso, você vai aqui, ó. Tem a pasta UEP, certo? Dentro dela tem a pasta UEP de novo. Essa pasta você vai copiar e você vai colar ela em um pendriver, certo? De preferência, o pendriver tem que estar formatado nessas configurações aqui. O meu, opa, nesse não, peraí, desculpa. É esse aqui. O meu já está formatado certinho nas configurações aqui, ó. Essa configuração, essa aqui, certo? Aí você inicia e formata, caso não esteja. Caso esteja normal, só você entrar no pendriver e copiar, certinho? E depois vamos para o Playstation 4. Depois de terminar tudo aqui, vamos para o Playstation 4. Fechou? Então, vamos lá para o Polystation 4. Partiu! Vamos lá, rapaziada! Toma aqui no console agora. Claro, sempre é bom você colocar aplicações ao vivo, que vai atualizar aí o seu PES e tal. Já o Cristiano Ronaldo na Juventus, por exemplo, ok? Cortuá no time do Real Madrid. Agora vamos aqui no modo editar. Vamos lá. E lá eu vou explicar para vocês como funciona, para vocês passarem o option file aí para o Polystation 4. Beleza? Você vai aqui, ó, no carregar, ok? Não, desculpa, importar e exportar. Importar, barra, exportar. Vamos aqui no importar. E vamos aí em importar time, ok? Vamos importar o time. Vamos dar um ok aqui. Eu queria passar o EPS, lembra? O pendrive reconheceu aqui. E aí é bom clicar em tudo. Selecione todos os arquivos, ok? Todos. Tudo isso aqui, ó. Selecione tudo isso aqui e você aí vai lá e põe... Vai dar uma confirmada. Firmeza? Vamos nessa. Aí você clica aqui e clica aqui. Não clica no primeiro. Que você vai ter que escolher times manualmente um por um, ok? Não cliquem no primeiro. Firmeza? Vamos então dar um ok. E vamos esperar aí carregar enquanto vai arrumando o nosso PES 2019 para o Polystation 4. Agora vamos importar as competições, ok? Vamos aqui, ó. Dar ok. E clicar no pendrive novamente. E aí ele vai carregar também as competições, certo? Você seleciona tudo e coloca acessar configurações detalhadas. Importar aqui para o mesmo nome. Ok. Vamos nessa. Vem drive novamente. E aí ele vai carregar em as competições. Você seleciona tudo e coloca acessar configurações detalhadas. Importar aqui para o mesmo nome. Na Itália também, na Inglaterra também. Então, tá aí. Tudo certinho, ok? Vamos dar uma olhadinha nos times. E, bom. Uma outra coisa que vocês podem estar fazendo, além de usar esse option file da PES Universe, você pode usar um option file que daqui uns dias vai lançar. Porque, lembrando, o PES lançou esses dias. É muito em cima. O pessoal está lançando o option file já completinho. Até mesmo aí arrumando os times do Brasil. Aí você vai importar time, por exemplo. Você clica aqui, certo? Andar ok. Você escolhe o pendrive, certinho. E aí, por exemplo, aqui é o Grêmio. O Grêmio não tem o nome de jogadores licenciados. Você escolhe aqui o Grêmio. Ok. E aí, acessar as configurações detalhadas, certo? Vamos lá. Aí, no caso aqui, você clica em tudo. Até nesse aqui, ó. Nesse aqui que você vai poder escolher o Grêmio, no caso. Você escolhe aqui, por exemplo, o time do Grêmio. Você vai lá, escolhe o time do Grêmio e você clica nele. E ele vai arrumar o nome dos jogadores. Tudo certinho. Até as escalações. Por enquanto, não tem nenhum option file que eu conheço. Todos os option files que eu conheço, eu vou deixar aqui na descrição. Lembrando que, em termos de qualidade de imagem, o PES Universo, pra mim, é o melhor. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Vê como é que tá. A gente tá jogador. Vamos aqui na primeira liga. Eu quero mostrar pra vocês aí a qualidade de forma dos caras. Por exemplo, vamos de forma do Chelsea aqui. Vamos aqui no Hazard. E vamos dar um zoom aqui no Hazard. Pra vocês terem uma noção da qualidade absurda do kit da PES Universo nesse ano. Olha só os detalhes. Lembrando que não tem como se arrumar a fonte no PlayStation 4. Infelizmente, né? Tá aí. Esse aí é a qualidade aí do uniforme da PES Universo. Tem mais time aqui que eu posso mostrar pra vocês, como o Manchester United. Vamos aqui no Pogba. Vocês podem dar uma olhada aí nessa qualidade absurda. Opa, que é errado aqui. Na qualidade aí do... Da textura do uniforme. Todos os detalhes que os caras colocam, conseguem colocar. É muito da hora, né, velho? Olha só. Louco, 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 louco. Outra coisa que eu posso mostrar pra vocês também aqui, né? É o uniforme do... Do Bayern de Munique e do Atleta de Madrid. O Atleta de Madrid tá lindo também. Tem do... Do... O Atleta de Madrid não é mais licenciado no PES, tá? Só recapitulando. E aí, você vem aqui no Grisma. Você vem aqui no aparência. Dá um zoom. Você vê a qualidade. Nem parece, né? Porque eu tinha visto a foto. Tem que o Atleta de Madrid é licenciado comum, normal. Olha a qualidade do uniforme dos caras. A textura do ombro e tal. Absurdo, né, velho? Absurdo. Tem até as etiquetas da Nike aqui. Embaixo, ó. Legal, né? Legal, legal, legal. É, que eu falei fonte mesmo só no... No PC. No PC tem como você modificar mesmo. A Bundesliga não tá licenciada, né? Não tá com os times porque ainda não tem que fazer jogador por jogador. Então é muita coisa. Aqui tem o Borussia D'Otimo. Porém, os jogadores não estão com os seus nomes. Só tem ali o Cagal, o Royce, que tá na seleção, por exemplo. Ah, Bayer de Munique. Vocês vão ver aí o uniforme aqui no Alabá. Olha o uniforme. Essa camisa do Bayer, particularmente, eu achei show de bola. Eu achei ela muito... No ano passado eu achei muito zoada. Mas essa camisa do Bayer de Munique tá linda, velho. Linda, linda, linda. Olha só a qualidade do uniforme. Vamos ver do mundo do Cagal, ó. Então, pra encerrar aqui... Essa camisa do Robben, né? O Robben, ele é editado aqui, tá? Ele é criado. O 87 de overall. Aí o Robben criado aqui no... No option file. Olha, tem o Ribeirinho também. Eu não sei se tá completo esse time. Tá completo esse time aqui do... Do Bayer de Munique, né? Pelo visto aqui. Tá completinho. É o time comum do Bayer de Munique. Aí... Falta ainda os demais jogadores. E, claro, o time do Borussia também tá, pelo visto, completo também. Aí temos mais times aqui que eles têm que arrumar ainda. E trazer os outros times. E é muito cedo ainda pra trazer isso. Então tá aí, ó. O uniforme é qualidade. O Borussia Dortmund não é mais licenciado no PES. Então tá aí, ó. O uniforme do Dortmund. Olha ele aí. Legal, né? Bem legal. Bem legal. Olha essa tatuagem agora, né? Mais parceiro Borussia. Saiu fora. Então tá aí, pessoal. Esse aí é o option file do PES Univer. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que qualquer coisa que eu expliquei aqui pra vocês de instalação serve. Não tem nem MLS, tá? E nem também a liga... Já pode ligue, tá? Não tem elas. Lembrando que... Recapitulando aí. Esse tipo de instalação que eu mostrei aqui pra vocês serve pra qualquer option file. Que vocês, acredito eu, que entenderam como faz aqui na importação somente de um clube. Por exemplo, Grêmio, outros times do Brasil que não estão com os jogadores com os seus nomes licenciados. Então você teria que trabalhar nisso. Fechou? Então, rapaziada, é isso aí. Eu vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu gostei aí embaixo. Que vai ajudar muito, muito, muito aí na avaliação, divulgação do vídeo. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto, brigadão. Valeu. Fui. Até mais, até mais, até mais, até mais, até mais. O Fabrício me enganou. Falou. Eu acho. Alguns jogadores. Falou, rapaz. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho